E aí pessoal, tudo bem? Aqui que eu falo é Matush, e no vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês, tinham assuntos mais aleatórios, enquanto eu chegou a essas novas revelações, eu pensei em comprar elas, testar, e ao mesmo tempo que eu vou testando, conversando com vocês. Eu vou comprar a revelação, as duas novas que vieram da Aisha, eu estou interessado em comprar no Envelopes, e o Derramamento de Gotas, eu quero testar o Envelopes e o Derramamento de Gotas, então eu vou comprar essas duas. Essa Aisha minha aqui, faz um bom tempo que eu tenho ela, e assim, eu lembro que eu até mesmo disse no vídeo comentando sobre as quartas linhagens, que a Aisha, eu calei a boca com ela porque me diverti muito. E é verdade, eu vou fazer uma run simples aqui, sem nada, só com, acho que nem precisa de um modozinho gigante, só uma run rápida, normal mesmo, na Floresta dos Guardiões. E também queria falar com vocês em relação a uma coisa assim, que eu acho interessante reiterar, e que eu vou fazer a partir dos próximos vídeos, vou dar mais atenção a isso. Eu notei que o vídeo passado, o vídeo da Rose, teve muitas opiniões diferentes, e o que eu acho importante de reiterar pra vocês, assim, deixar claro, assim como deixei nos primeiros vídeos, é que os vídeos que eu faço, são vídeos de opiniões, é um vídeo de uma opinião. Então, não significa que a minha opinião tá certa, não significa que a minha opinião tá errada, ou que a minha opinião é melhor que vocês. Dependendo do conteúdo, vocês, dependendo do conteúdo principalmente, assim, se for um conteúdo que eu não conheço, que eu não tenho tanta propriedade, vocês podem falar uma opinião muito melhor que a minha. E o que eu queria deixar mais, assim, mais tranquilo pra vocês é isso, é que o intuito dos vídeos de opiniões é essa ideia, é que a gente venha compartilhar algo junto, é que eu venha soltar a minha opinião e ter as opiniões de vocês juntos também. Essa sempre foi a ideia, e essa sempre será a ideia dos vídeos de opinião. Então, assim, fiquem tranquilos, eu não vou... Fiquem livres pra discordar, ou pra não concordar, tipo, sem discordar comigo, ou debater, ou tentar argumentar, só tranquilo. Porque eu vou adorar conversar com vocês, adorar ver a visão de vocês. Pode ser que alguma visão eu tenha, alguma coisa eu tenha uma visão errada, alguma coisa... A minha visão pode ser diferente, pode ser diferente com as conversas com vocês, a gente conversando, entrando no diálogo. Uma nova visão pode ser encontrada. Então, sinta-se livre. O canal aqui é pra gente criar uma comunidade junto, é pra gente ter uma relação junto, um momento ali. E que todo mundo venha, venha se sentir seu espaço assim, venha ter uma comunhão. Venha ter um lugar onde a gente possa conversar, um lugar onde a gente possa estar junto. E que a gente não venha se sentir aquela coisa pressionada de... Ah não, eu sei mais. Ah não, você sabe mais. Não. Tá todo mundo aqui pra conversar, todo mundo aqui com as suas ideias. Cada um com as suas ideias, cada um vai ter sua ideia diferente da outra. Então fiquem tranquilos com isso. Mas o que vai acontecer nos vídeos futuros? Nos vídeos futuros eu vou reteirar isso. Vou reteirar que é um vídeo contando a minha opinião. Igual como o Digo tá fazendo nos vídeos dele de... Que ele sempre fez nos vídeos deles e ele reteirou por todo aquele caso da polêmica que tá acontecendo na briga na internet com o Haluk e os demais. Até eu também, também quero falar com vocês em relação a outras coisas. Se vocês também se interessam por isso. De falar de outros assuntos diversos. Ou... Por exemplo assim... Falar de assuntos que por mais que não sejam o Elswert, assuntos que estão em alta. Estão em alta. Por exemplo assim, o caso da treta, dessa treta do Haluk e do Digo. Vocês acham interessante a gente comentar aqui e nós comentarmos a nossa opinião? Entre nós aqui, o que a gente acha? O que a gente acredita? Claro, com respeito e claro sempre... Não... Pra que isso não vença e tornar algo de hate. Mas que a gente possa ter uma discussão interessante ou dar a nossa opinião, um ponto de vista. Também vi que teve até comentários sugerindo... Sugerindo pra que fosse criado um Discord ou uma guilda. Eu não vou mentir pra vocês. Guilda eu não penso muito em fazer... Olha... Não sabia o que que é isso aqui. Mas... Guilda eu não penso muito em fazer... Porque eu tenho uma guilda já com o pessoal. E eu gosto de estar nela. Mas... Eu acredito que se for funcionar futuramente, com o canal crescendo mais... Dá pra trabalhar num Discord que a gente consiga ter uma comunicação mais direta. Uma comunicação mais firme. Acho interessante. Então assim... Me digam a opinião de vocês. É um momento assim pra... Esse é o momento assim... Falando assuntos diversos. Mas me falem as opiniões de vocês. Aproveitando né... Pra trazer... Porque aí semana que vem eu já vou falar de outros assuntos. Os assuntos que eu tô devendo pra falar. Que eu ainda quero falar como... A Twin Speaker e a Antítese são praticamente quase iguais. Ou outros assuntos do Elshort. Eu quero apresentar pra vocês outras coisas. Por exemplo assim... Eu tenho algumas coisas de Elshort, de Grand Chaser aqui em casa. Quero mostrar pra vocês. Quero falar um pouco mais disso. Quero me aprofundar. Me aproximar mais. E também fazer até umas coisas que vocês podem até me chamar de doido. Mas... Me dá a liberdade de fazer umas reflexões com o Elshort. Eu tenho umas ideias em relação ao Elshort. Que a gente pode tirar uma reflexão. Pensar um pouco. E vai vir futuramente. Eu prometo assim... Eu prometo assim que eu vou trazer pra... Trazer pra vocês. Então assim... Esse vídeo é mais... É mais assim... Falando de coisas diversas. E agora pedindo a opinião de vocês. Eu sempre falo... Sempre dou a minha opinião nos vídeos. Mas me dê a opinião de vocês. O que vocês estão achando? Vocês estão gostando dos estilos dos vídeos? Vocês acham o que pode melhorar? O que que pode... O que que pode... Eu posso fazer pra trabalhar mais? Ou o que vocês interessam que eu possa trazer aqui? Seria interessante ouvir a opinião de vocês. Vai ser muito interessante. Então algo rápido. Algo rápido assim pra trazer mais um conteúdo pra vocês. Antes que eu inicie uma semana de trabalho bem puxada. Uma informação boa. Eu terminei e já entreguei meu TCC. Eu vou só receber a confirmação. De como é que eu posso fazer. Se tem alguma limitação. Se eles tem alguma coisa que vão me impedir. Se não for impedido em nada. Se não tem nada pra esperar. Pra eu poder entregar. Eu já mostro o TCC pra vocês. Aí eu vejo como eu posso apresentar. Se vocês querem que eu fale ele. Ou que... Ou que eu só mostre pra vocês o PDF. Ficou bem legal. Deu mais ou menos... Deu 20 páginas. Deu uns 20, 23 páginas. Mas em relação a tudo. Mais ou menos umas 30. Mas de conteúdo assim... Deu umas 23 eu acredito. Então é isso. Espero que gostem do vídeo. Eu sei que é um vídeo bem mais curto. Eu sei que é um vídeo mais simples. Não é trazendo um grande debate. Como os demais vídeos trouxeram. Só que é o mais pra gente ter... Uma boa conexão. E um bom papo entre nós. Então... Por favor. Opinem. Opinem o que vocês acham. Opinem o que vocês acham que eu possa trazer. O que vocês interessam. Eu... Eu tô curioso pra saber a opinião de vocês. E testando aqui. Tendo testado... Essas duas forces. Eu gostei. Eu senti que foi boa. Foram boas. Claro. Essa Aisha não tá com um statusinho ruim pra aquela missão. E foi com um buffo de fila. Mas eu não achei que essa... Eu achei que essa skill tá boa. Tá interessante assim. Pra jogar sozinho. E essa aqui eu não achei interessante. Eu não achei ruim. Não cheguei a comprar dano. Vou até comprar um dano. Só pra... Só pra trazer algo a mais. Vamos ver. Deixa eu só... Equipar ela de... Se buffar. Tá. Vamos ver. Saiu com um buff de coisa. Mas tudo bem. Tá. Ela chegou a 59. Vamos lá de novo. Lembrando que essa... Essa Aisha aqui ela tá... Ela tá mais básica. Ela tá mais simples. Então... Vamos ver. É. A outra é maior. A outra dá mais dano. Mas... Dá pra... Dá pra ver como é que dá pra... Trabalhar essa... Essa questão. Mas achei interessante. Vamos... Vamos ver, né. Vamos ver. Dá pra fazer outros testes com ela depois. Mas enfim. Espero que gostem. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário. Deixa o seu opinião. Deixa o seu feedback. Compartilha com os amigos. Muito obrigado a todo mundo que tá compartilhando. Tá compartilhando. Tá comentando. As pessoas novas que estão chegando. Logo, logo. Vamos chegar a 800 inscritos. Isso é maravilhoso. Eu tenho que agradecer muito a vocês. Então... É isso. Valeu. E... Falou. Tchau. Tchau. Tchau.